Bem, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Engole. E forte. Engole. Muito bem. Desse jeito. Pra que um dia a gente vai tomar suco. É sim. Você gosta de suco? Só não vou falar que vai tomar cerveja. Coca-Cola. Quem amava Coca-Cola? Ama. Ama. Amava não. Ama. Não tá no passado. Isso. Agora aqui, ó. Fechou. 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 E aí, tudo bem.